Oi, amados! Eu sou a Adri e esse é o canal Viz Pop, onde você sabe tudo sobre o mundo K-Pop e sobre o continente asiático. Talvez, gente, você esteja ouvindo, né? De fundo. Uma sessão da tarde, talvez. No vídeo de hoje, gente, eu vou falar sobre Vivix, um grupo que vai debutar agora em fevereiro. Que, pra quem não sabe, o Vivix é o debut de três desintegrantes da G-Friend, que é o meu grupo favorito. Enfim. Mas antes de começar o vídeo, eu quero pedir pra vocês deixarem o like no vídeo, se inscreverem no canal e mandar o link do canal pro seu amigo ou pra sua amiga capapeira pra gente chegar logo aos 500 amados. E, gente, esse é a última semana de janeiro, né? É hoje, essa semana que acabam os vídeos, dois vídeos por semana. E o último vídeo da semana, lá na quinta-feira, eu tava querendo fazer algo especial pra vocês, vocês não tão mandando muitas perguntinhas, mas vai que, sei lá, baixam a luz em vocês e todo mundo resolve comentar. Então, deixa aí algumas perguntinhas pra eu fazer um vídeo de perguntas e respostas pra quinta-feira. Mas, se não der também, eu pensei em outra coisa. Aproveita você, gente, já que eu postei duas vezes por semana. Vocês já vão, entram no canal, já veem todos os vídeos que eu postei esse mês de janeiro. E é, bora lá pro vídeo. Provavelmente, vocês já devem conhecer, né, gente, a GFRIEND. Eu acho que vocês devem conhecer essa belezura. Que, infelizmente, acabou. A GFRIEND acabou, gente, ano passado. Eu não sei exatamente qual mês, porque eu não sei se fosse de mês demais. Mas elas acabaram ano passado. Vocês lembram, né, que chororou todo o que eu fiz, que a GFRIEND acabou, do desmedido da GFRIEND, eu fiz um vídeo falando. Enfim, quem é Buddy é Buddy. E eu tava muito triste que as minhas tinham acabado. E eu não sei se eu fiquei ainda feliz com a notícia de que três delas voltariam a ser um grupo novamente. Eu não sei ainda se eu fiquei feliz ou não, mas eu gosto disso. Porque eu amo ver elas cantando. Mas, assim, só pra contextualizar, só pra falar um pouco mais da GFRIEND, não sei. A GFRIEND, gente, era um grupo de seis garotas, né, Que era da Cersei Mills, que depois, né, eu estou me lembrando lá em 2019, A Cersei Mills se virou subsidiária da HYBE. E aí as meninas lançaram os singles como Apple e Mago. E que fizeram bastante sucesso, foram obras bem vendidas. As meninas realmente estavam felizes de estar na HYBE. E aí, do nada, assim, ó, piscou os olhos de S-BAND. A empresa não falou o porquê, as meninas não falaram o porquê, Só deram o desbem de agradecer aos BUDs por todo esse tempo e tudo mais. E eu fiquei triste, menina, foi uma semana que eu realmente fiquei triste. Porque eu acompanhei as FRIEND desde o início do meu K-pop. Desde o início do meu K-pop. E eu acompanhei elas... Meu grupo UTI, gente. Meu grupo feminino UTI, no caso, né. Aí eu fiquei muito decepcionada. Até hoje, já, gente, não vou nem falar com decepcionada eu fiquei. Mas hoje eu vou falar um pouquinho a vocês com o que cada integrante fez. Não o que cada integrante fez, porque tem no outro vídeo, né. Pra onde foram, de onde vieram, enfim. Eu vou falar bem resumidamente duas delas, né. A Soul One, ela mudou de nome artístico. Ela foi pro nome verdadeiro dela. Virou atriz. Foi pra uma empresa para atores, atrizes. É a Yuju, né. Ela virou cantora solo. Recentemente ela fez seu debut de solo. Que tá lindo para caramba. Já tem já 2 milhões de views. Ah, gente. Escutem. Eu vou deixar o link aí do MV dela na descrição pra vocês assistirem. Que tá muito top. E ouvirem, enfim, top demais. E aí, a Yerin também se tornou atriz. Ela já assinou o contrato, né. Com empresas de atores e atrizes. São todas empresas diferentes da Yerin e da Soul One. E eu já tinha falado também que ela iria já aparecer em um novo drama. Que eu não sei se eu falei isso, não foi no vídeo sobre desvende delas ou se foi outro vídeo. Mas eu vou deixar linkado nos cartas pra quem quiser saber. Vocês irem lá assistir, se por acaso já tiver lançado esse drama. As outras 3 integrantes, né, gente. Que é a Unha, Undi e a Simb, né. Elas vão debutar agora, em fevereiro. No grupo Vivix. Que é da BPM Entertainment. Eu fiquei muito surpresa. Tipo, quando eu vi que elas iriam fazer um grupo. Que elas iriam continuar com isso. E eu fiquei pensando. Por que todas não quiseram ir juntos? Mas também tem aquela questão. Talvez elas quisessem já arriscar para outras carreiras. E tudo bem pro meu coração de Bud. Agora, pra você que talvez não conheça. As de Friend pode acompanhar essa nova fase, que é o Vivix. E agora eu vou apresentar esses garotos pra vocês, né. Com essas posições. Bora lá? A primeira integrante, gente, é a Unha. Seu nome verdadeiro é Jung Eunbi. Ela nasceu dia 30 de maio de 1997. E vai ser a vocalista do grupo. A segunda integrante é a Simbi. Seu nome é Wan Eunbi. Sim, elas têm o mesmo nome. Ela nasceu dia 3 de junho de 1998. E ela vai ser a dançarina e a vocalista do grupo. E a terceira integrante, gente, é a Unha. Seu nome verdadeiro é quem é um. Ela nasceu dia 19 de agosto de 1998. Assim como a Simbi. Ela é a vocalista e a maquininha do grupo. Oi, amados. Eu vi de outra câmera, outro ângulo, enfim. Pra falar, né. Que, enfim, essas coisas só acontecem comigo. Eu tava aqui depois de gravar o vídeo. Tava lá mexendo minhas coisinhas nas redes sociais. E, né, foi divulgado que a Vivix agora já tem o nome do fandom, né. Antes elas não tinham, mas agora elas têm. E o nome do fandom é nave, né. Que na, em coreano, significa eu. E o viso significa que os fãs vão voar lindamente com o Vivix. Eu realmente gostei. Nave. Já me considere uma nave, tá. Uma nave espacial. Uma nave espacial. Enfim. Me falei se vocês gostaram do nome também, né. Acho que foi... Não sei se foi criativo. Foi criativo. Enfim. É. E eu tô animada, gente. Não vou mentir. Realmente tô animada. Porque se elas continuarem com a pegada que elas estavam trazendo quando estavam na hype. Seria muito legal pra casa. Elas vão chamar muita atenção. Elas vão cativar muitas pessoas. Porque era uma vibe, né. Um tipo de música. Um estilo musical. Que tava fazendo bem o estilo delas, né. Naquele momento. Que tava se encaixando bastante nelas. E eu gostaria que elas perpetuassem esse tipo de conceito mais maduro. Claro, né. Agora elas já são mais velhinhas. Velhinhas, né. Porque eu não tô tão velhas assim. Mas eu espero que elas continuem com essa pegada mais madura. Que elas estavam trazendo, né. De um tempo pra cá. Porque eu realmente gostei. E desejo boas hostas, meninas. Nesse debut. Eu queria poder trazer a vocês um react, né. Porque... Mas só que eu não sei como fazer isso. Se por acaso alguém souber, né. Como eu posso gravar um vídeo de reaction. Por favor, deixa aí no comentário. Porque eu realmente gostaria de gravar um vídeo reagindo ao Vivix. Ao debut da Vivix. E eu tô vendo que várias pessoas estão muito animadas. Quer dizer, não tem muitos brasileiros, né. Porque vários brasileiros não conheciam muito de frente quando eu falava e tudo mais. Mas os estrangeiros, os coreanos, eles estão muito animados. A gente vê pro Ido Chain. Eles já fizeram vários... Como é que fala? Aqueles de arrecadação. Mas só que são arrecadação de estrelinha e corações. E eu vi isso, tipo... Ano passado ainda. Em novembro, se não me engano. Novembro? Se não me engano foi em novembro, outubro. Um desses meses aí. Ou seja, as pessoas são realmente animadas pra ver o debut delas. E... Ah, gente. Eu tô muito animada. E você que é bud, aproveita. Vai dar muito amor lá na música da Uju. Uju. Desculpa. É que eu tô trocando. Vai dar muito amor na música da Uju. Que tá muito boa. Muito boa mesmo. Gente, eu escutei essa música hoje. Eu tava procurando. Não tava achando, né. E eu fico assim, procurando. Aí que ela... Não. Porque eu tenho certeza que vai aparecer na minha frente. Porque eu não sabia o nome da música. Aí apareceu. Hoje eu assisti. Hoje eu amei. Meu Deus do céu. A melhor música possível. Ela realmente fez a melhor do beauty do mundo. Isso eu tenho certeza. Enfim, gente. O vídeo foi bem curtinho. Era só pra apresentar o VIX. Eu queria que vocês... Vocês. Que são muito bons acompanhando os grupos. Pudessem acompanhar esse grupo também. Que faz parte da minha história. Meu Deus do céu. Então, gente. O vídeo foi esse. Não se esqueça de deixar o like no vídeo. Se inscrever no canal. E... Beijos e até a próxima.